E aí pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Fernando Braseiro e este é o RetroGames BR 3.0 Voltando às atividades aqui devagarinho, remando e remando ainda sem o notebook Mas agora a partir do smartphone Dessa vez revivendo uma série aqui do canal que é o Jogos Genéricos Esse jogo genérico, propriamente dito, ele é um genérico do Clash Royale Que ele é o No, ele usa elementos de personagens históricos Que nem tem o Napoleão, ele reúne fatores de alguns outros países No Brasil ele pega um jogador de futebol como jogador Tem os espartanos, enfim, tem vários outros personagens bem bacanas, certo? Vou fazer uma jogatinha agora pra vocês se identificarem com alguns Primeiro eu vou mostrar meu deck pra vocês Ele tem ali o Arminio, que é um cavaleiro Ele tem a bola de demolição, que literalmente é esse o nome Parece uma bola de demolição de construção Mas já é com um viking dentro Temos ali a gangue de robôs Que é mais ou menos aquele exército de esqueletos Mas fica sendo a gangue de robôs Aqui temos o arqueiro que é bem interessante Que é o Robin Hood x 3 São três arqueirinhos bem ágeis atirando contra o adversário Temos o Aladim Que ele é tipo bombardeiro Na verdade ele joga uma bomba, explode em área Mas é muito similar Temos aqui o João Sobiex Que ele é um cavaleiro de arma Ele tem uma armadura bem interessante Temos o Asteroid Que é tipo a bola de fogo, né? No Clash Royale E temos o Napoleão, pessoal Napoleão Que é similar à mosqueteira Ele dispara com sua arma de longa distância E dá um dano considerável Esses aqui eu não tô usando Mas vou mostrar pra vocês São as lanças, né? Que seriam similares às flechas O Robin Hood normal, né? Que é a jangada do Robin O que ele faz? Ele fica dentro de um barquinho Vocês vão ver no cenário Tem um lago No Clash Royale Tem um riozinho atravessando, né? Aqui tem um lago E o Robin Hood Fica dentro da jangada Atirando de lá Então quem dá dano Só em terrestre Não acerta ele Tem que ser alguém Que dá dano em aéreo À distância E temos aqui A gangue dos Alhum Que eles atiram lanças em vocês Esses demais aqui Eu ainda não desbloqueei Então vamos dar uma jogatina Básica aqui Só pra vocês verem Como é que funciona Às vezes demora, tá, pessoal? Pro jogo começar Porque nem muita gente joga Ele não é muito famoso Mas eu achei bem interessante Ele não trabalha com baús Ele trabalha com carroças Tô até abrindo uma carroça aqui Um carrinho de madeira Pra vocês verem Vem as cartinhas Vem o ouro Vem os diamantezinhos Às vezes Vou deixar abrindo aqui Uma carroça de prato Vou atacar Agora vou esperar uma partida Pessoal, não esqueçam De deixar o likezinho no vídeo Muito importante Dar aquela força Se a gravação assim Tiver bacana pra vocês Eu continuo Se vocês verem que tá dando problemas Ah, o áudio tá muito baixo Tá muito ruim A câmera tá muito estranha Não sei o que Me avisem Me dê um feedback Por favor Que eu vou tentando ajustar Tô na Arena Pequim Vou jogar contra o Trainer Da Islândia Certo? Ó, ali já tá o Robin Hood dele Ó O Robin Hood dele Já tá na jangadinha Aquilo ali me atrapalha Por quê? Porque só Quem ataca a distância Vou ter que diminuir um pouquinho O som aqui, pessoal Só quem ataca a distância Dos meus Consegue acertar ele E eu tenho alguns Que atacam a distância Então a tendência É que eu tento Te reunir eles Todos atrás Da minha bola Na minha bola De destruição Esse samuraizinho Que tava vindo Pra cima de mim Ele é muito parecido Com Com a Valkyria Aquele carinha Que tá me atacando Eu não sei que personagem É porque eu não tenho Mas ele me lembra A princesa Porque ele dá dano De muito longe Beleza Agora Eu quase consegui Destruir uma torre dele Ao mesmo tempo Que ele quase conseguiu Destruir uma minha Mas paciência Agora eu preciso Dos meus Robin Hoods Novamente Pra poder Eliminar esse Robin Hood Dele aqui Porque ele é muito chato É verdade Só que ele é muito Forte também Beleza Vamos deixar o Napoleão Aqui atrás Pra dar uma segurada Naquele robozinho Aquela torre dele Vai cair daqui a pouco Porque eu ainda Tô com minha bola de fogo E o Napoleão Ele tem um tiro Muito forte Então ele resiste Beleza Vamos lançar aqui Nossa bola de demolição E esperar o que ele consegue fazer A gangue de robôs Vai invadir esse Napoleão Aqui Porque ele vai estar Tentando destruir Minha torre Beleza Estamos indo bem ainda Conquistamos Uma das torrezinhas dele Agora o Aladdin Fica aqui Pra poder ir Conquistamos a segunda torre Beleza Estamos Sendo bem Essa nossa torre Provavelmente vai cair Não Conseguimos recuperar Lá ainda Beleza Eu já tô com uma bola De destruição Lá em cima Lancei outra E agora O asteroide Pra tentar dar uma limpada Na área Beleza Aparentemente Vamos conseguir 400 390 Acho que já era Beleza Conseguimos uma vitória Aqui pro canal Pessoal Era uma demonstração Mas Foi possível Contra o trainer Da Islândia Esse trainer Geralmente eles não botam O nome Alguns não botam O nome Eu botei Retro Do Brasil Percebam Que tá aí Tocou o hino Do Brasil Quando nós vencemos E tem o nick Do jogador brasileiro Que eu ainda não Consegui ele Ganhei um carrinho Livre Que é tipo Os baús Do Clash Royale O Aladdin Mais uns Robin Hood Fez esses 3 Ainda não consigo Evaluir ninguém Vou dar mais uma jogatinha Pessoal Não esqueça Do likezinho No vídeo Muito importante Deem aquela força Lembrando que aqui Eu tô revivendo A série Dos jogos genéricos Aqui no canal Que já teve Outros dois Similares ao Clash Royale Esse é o terceiro E teve um Do Chaves Que era similar Ao jogo Do Mario Bros Se vocês tiverem Alguma sugestão De jogo similar De jogo genérico Por favor Mandem nos comentários É muito importante A contribuição De todo mundo Certo Agora eu tenho Que ir pra cima Dessa gente aqui Eu vou largar Um asteroide Pra ver se eu consigo Detonar aqui Detonei Todos os arqueirinhos Robin Hood Beleza O Napoleão Tá do outro lado Tocando terror Agora eu tenho Que cuidar Só pra não Tomar um ataque Das lances Vou jogar Meu Arminio Nível 3 Aquele Samuraizinho dele É similar A Valkyria Porque ele dá Um Dá uma rodopiada E mata geral Beleza Tá bem parelho Na verdade Que nós dois Somos nível 2 É o Brabusly Da Letônia O Napoleão Dele tá vindo Eu vou acompanhar O meu Napoleão O meu Guerreirinho Com o Napoleão O Aladim Ele dá dano De muito perto Então querendo ou não Eu consigo Dar uma segurada Nele com a minha torre Beleza Tá vindo Os robôzinhos Dele aqui também Beleza Aladim segurou eles Agora eu largo Por quê? Porque da minha bola De destruição Tô mudando Mas vamos lá Vamos tentar Vai fazer aqui O seguinte Droga Aquele samuraizinho Dele Tira um dano Violento Vou lançar Um Robin Hood Aqui Só Só pra ver Se eu consigo Segurar eles Por quê? Porque eu vou lançar A bola Bola não É o Asteroid A bola de Bola de fogo No Clash Royale Tá O Napoleão dele Já foi A minha torre Tá quase indo Vou lançar O Cavaleiro Arminio Aqui atrás E atrás dele O Napoleão Ele dá dano Em área Então Eu tenho que esperar Esse Esse tiozinho Aqui Se vazar Vou lançar A bola de destruição Pra ela Ficar tomando o dano Que daí Enquanto isso Eu vou dando o dano Só por trás Faltam 20 segundos Tá bom Ele destruiu a minha torre Mas agora Eu destruí a torre dele Também Isso aí Não tem problema Beleza Só pra não perder Algo de cara A gente tava Nos 10 segundos Agora A gente tem que começar A atacar pelo outro lado Deixa meu Cavaleirinho ali Eu lancei Só quem ataca Por trás Agora Agora Eu lanço a bola de demolição Aqui Só pra segurar Beleza Vamos segurar Essa gentalha Aqui E vou lançar O asteroide Em cima De todo mundo Esse samuraizinho Ele é muito chato Cara Ele consegue Destruir muita gente Ao mesmo tempo Tá Ah Tô tomando um dano Considerável Acho que agora Eu não me recupero mais Mas vamos tentar Né Vou lançar aqui em cima Só pra ver se eu consigo Dar uma liberada No caminho Vai Aladin Chama atenção Pelo menos É Acho que agora Eu não me recupero Agora eu não me recupero mais Mas pelo menos Vai dar Deu pra mostrar O joguinho pra vocês É o mesmo esquema Do Clash Royale Não tem muito Da onde fugir Mas ele Eu achei ele bacana Porque ele lida Com personagens Diferentes Personagens históricos Que a gente já tem Já tá habituado a ver Que tem o Aladinho Napoleão Entre outros Daqui eu já não pego mais Se eu conseguisse Arrancar o empatezinho Já era uma grande Ah não Ele tem Tinha mais um asteroide Então fomos lá Uma vitória E uma derrota Beleza Aqui eu lido também Com troféus Pra ir trocando de arena E tudo mais Mas eu ainda nem sei Onde é que eu tô Na verdade Aqui eu tô na arena 1 ainda Faltam 111 troféus Pra ir pra arena 2 Eu vou jogar mais uma Se vocês terem noção Então assim pessoal Não esqueça de deixar O likezinho no vídeo Muito importante Deem aquela força Aqui é aquela jogatina Básica Do Jogos genéricos Essa se eu não me engano É a quarta É a terceira Só de Clash Royale Clash Royale que mudou Na verdade foi um novo Tipo de jogo De construção Aqueles Battle Defense Os Defense Tower Que eles chamam Hoje em dia A mania é dos Battle Royale Que nem Free Fire Fertil Destruction Fortnite Pug Pug Como é que é o nome Filho? Como é que é o nome Do jogo? Pugged 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 Entre outros O Arthur tá Dando uma colaboração Dele aqui Enquanto a gente Aguarda a partida Como eu falei Às vezes demora bastante Porque o jogo Também não é tão Tão famoso Então não tem muita gente Jogando ao mesmo tempo Mas é só pra vocês Terem noção Que o jogo é bacaninha Extremamente baseado Do Clash Royale Mas que ele leva Em consideração Por exemplo Seu país Quando eu venci Tocou um pouquinho Do meu hino O hino brasileiro Tem jogador de futebol Representando o Brasil Tem o Napoleão Representando a França Tem os samurais Tem os cavaleiros armênios Tem até robô Não tem muito a ver Na história Mas é um Traz alguma coisa Diferente Tem o Aladim Que é o bombardeiro Mesmo esquema Vamos trazendo Aqui nosso cavaleirinho Ó E tem os gritinhos Napoleão E tudo mais Quando eles vão chegando Beleza Eu vou tentar segurar Minha torre aqui Vou tomar um daninho Mas já tava previsto Aqueles dois Lançadorzinhos de bola Ali Que eles são ruins Porque eu não consigo Pegar eles Porque eles atacam Muito de longe Beleza Meus Robin Hoods Conseguiram dar conta Dele Tirar uma meia vida Desse Cavaleirinho armênio Dele Vou botar minha bola De destruição aqui E a minha gangue De robôs Pra segurar O importante É dar uma limpada Na área agora Beleza Tô com a bola A bola de cano É o asteroide O asteroide Vai trabalhar Se vier alguém Atrapalhar Minha bola De destruição Beleza Deixa ela trabalhar Lá em cima Não vai tirar Muito dano Muito dano Mas já é alguma coisa Preciso carregar Aqui não carrega Elixir Tá pessoal Ele carrega pixels Descarrega os pixels Tem que carregar Cada pixel É um quadradinho Vai juntando Agora dobrou Os pixels Tem que limpar Essa área Aqui de uma vez Os Napoleão Tem o tiro forte Então isso me ajuda O Aladim Atrás desse bombardeio Eu vou ter que eliminar Esse Aladim Dele aqui Porque ele é muito chato Aí Bola de De canhão Beleza Ele não tem ninguém Que dá dano em área Ali por enquanto Beleza A bola de Bola não É o asteroide Desse aí Dá bastante dano Então eu tenho que segurar Vai meus Robin Hood Agora vai meus Cavaleiros Vamos lá Vamos lá Ah minha torre Vai ter que dar conta Desses bonecos Aí Ah não acredito Que vou perder a torre Do outro lado Por causa dos robôzinhos Não acredito Que só os robôzinhos Deram conta Bom Ainda estou aprendendo Só mais duas derrotas Não é o pior dos meus problemas Certo Estou mostrando aqui para vocês Mais um gamezinho genérico Esse do Clash Royale Novamente Espero que vocês tenham gostado Quem quiser jogar comigo Eu sou o Retro Deve ser fácil de me achar Procurem lá Bora jogar Instalem É de graça Como Clash Royale Muito obrigado pela atenção Pessoal Não abandonem o canal Como eu falei Estamos com algumas dificuldades técnicas Mas aos poucos A gente vai contribuindo Vai tentar trazer mais material Muito obrigado pessoal E até a próxima E até a próxima